Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza pra você. E Casa do Açalgueiro. O que você procura, aqui tem. Hoje, estudaremos um pouquinho a respeito da influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E o raciocínio do nosso estudo hoje, primeiro, será a gente entender um pouquinho melhor sobre a responsabilidade dos nossos próprios pensamentos. Em sequência, entendendo essa responsabilidade, a gente vai entender um pouquinho como a espiritualidade consegue nos influenciar, consegue nos inspirar. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, tem uma passagem que é chamada Pecado por Pensamento Adultério. E vai ser nessa passagem que a gente vai iniciar os nossos estudos. Muitos, quando iniciam essa leitura, acreditam que o próprio título vai falar a respeito apenas de traição, né? Do adultério. E uma leitura superficial, a pessoa vai entender que apenas Jesus quis dizer sobre a traição. Mas isso vai muito mais além. São três linhas que estão lá no Evangelho de Mateus que diz o seguinte. Ouvisses o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava chamando a atenção para a responsabilidade dos nossos pensamentos. Ou seja, se eu penso que quero fazer mal a alguém, eu não fiz, mas eu pensei. Muitos, às vezes, pensam assim, ah, não tem nada de mais. Eu não concretizei o ato, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. O que é um ledo engano. Por quê? Porque tudo que a gente mentalizou, na nossa cabeça a gente já agiu, a gente já fez e nós temos responsabilidade sobre aquilo. Então, o nosso pensamento, a gente precisa ter bastante cuidado, não apenas com os nossos atos, mas com aquilo que a gente pensa. E quer queira, quer não, desde o momento que a gente acorda, nós estamos em constante, né? O nosso pensamento está o tempo todo ativo. Nosso cérebro está em constante funcionamento. Nesse mesmo momento que vocês estão me ouvindo, talvez alguns estejam me ouvindo e ainda pensando em outras coisas, outras tarefas que tem que fazer, que já fizeram, que vão fazer. Então, o nosso cérebro é uma máquina que não para. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Porque se não para de pensar, a primeira questão que a gente traz, o que nós estamos pensando? Em que nós estamos vibrando? E uma questão simples da gente entender, primeiro, é o seguinte, de onde que vem o pensamento? Muitos, né? Se a gente fala assim, aponta para um lugar do nosso corpo onde vem o pensamento. Todo mundo vai pensar no cérebro, né? Então, a gente aponta para a cabeça. Só que os pensamentos, eles são frutos do nosso cérebro? Não. Porque se fosse, na hora que a gente desencarnasse, não teria mais o cérebro, não teria mais o corpo físico, a gente não conseguiria mais pensar. Porém, como espíritos, nós continuamos pensando, nós continuamos vibrando. Ou seja, o nosso pensamento não está atrelado ao nosso cérebro, está atrelado ao nosso espírito. E de acordo com a nossa evolução espiritual, nós sabemos qual que vai ser o tipo de pensamento que nós acabamos por nutrir. Então, se a gente quer saber a evolução espiritual de um determinado espírito, é só dar uma analisada em que ele está gastando o seu tempo pensando. Nesses pensamentos, nós estamos num mundo, um planeta de provas e expiações. Então, o mal ainda predomina. Então, é muito comum a gente ver e acabar pensando no mal. E no próprio Evangelho, um pouquinho mais abaixo, dentro ainda desse mesmo tópico, Kardec resume dizendo que existem três tipos de pessoas quando vem um pensamento ruim. Olha só. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sobre toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, vamos agora refletir na nossa situação. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, provavelmente, nós nos encontramos nas duas últimas categorias, em uma das duas. Ou vem o pensamento ruim e a gente tenta repelir, ou ainda tem pessoas que veem aquele pensamento ruim e se comprasem nele. Aí você pode falar assim, nossa, Vitor, mas se comprazer no mal? Ah, não. Eu não devo estar ainda nesse nível, não. Eu tento repelir. Que bom. Mas não é algo tão absurdo se comprazer no mal. Vou dar um exemplo simples. Sabe quando alguém chega e vai contar algum caso, às vezes no serviço, no trabalho ou em casa, e aí vai contar um caso não muito bom e a pessoa fica assim, na hora que descobre que é alguma tragédia, alguma coisa, já até o ouvido fica mais em pé. O que aconteceu? O que está acontecendo? E aí fica vendo aquilo e fala, aí começa a passar, você viu o que aconteceu? Aí começa a espalhar e fica contando aqui. Então, espera aí. Isso é uma pessoa que está se comprazendo. Ela pegou aquela informação e comprasse naquilo e ainda sai espalhando. Então, quando a gente lê no Evangelho e fala assim, nossa, existem espíritos que se comprasem com o mal? Está um exemplo bem simples. Existem outros exemplos. Mas existem pessoas que ainda ficam vidradas nisso, querem consumir e, além disso, vibram, pensam e falam ainda em tragédias. Se a gente abre o celular, antigamente a gente falava do jornal, né? Mas hoje em dia, pega o celular e abre o noticiário para ver. Ou liga a TV para ver a notícia. Ou abre uma rede social. O que mais aparece para as pessoas? Notícias ruins. Aí vai falar assim, nossa, mas que absurdo, né? A mídia fazer isso. A mídia, ela só mostra o que o público quer ver. Então, se está colocando assuntos de tragédia e ainda continua tendo tragédia, quer dizer que está tendo público que está consumindo aquilo. porque qualquer um com um pouquinho de bom senso sabe que se eu vou apresentar alguma coisa, seja um noticiário ou uma TV e não está tendo ibope, o que a gente vai fazer? Vai trocar o assunto. Então, enquanto está tendo aquilo lá na TV, quer dizer que estão tendo pessoas assistindo. Enquanto está tendo isso na rede social, no nosso celular, no nosso computador, tem pessoas utilizando aquilo. Então, esses pensamentos que a gente nutre nos afetam. e quando a gente espalha ainda para essas outras pessoas em atos, em palavras, afetam as outras pessoas também. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado não só com o que a gente vê, com o que a gente ouve, mas também a gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente fala. Então, às vezes, a gente se compraz na conversa ruim. Chega no trabalho, quer começar, eu sempre falo, você quer começar a conversar e interagir com as pessoas, reclama de alguma coisa para ver. reclama do feriado que não emendou, reclama do serviço, de pessoas em volta vão começar a reclamar. Por quê? Porque o reclamar parece que a pessoa se comprasa. Ai, olha, tem gente sofrendo que nem eu, vamos sofrer junto. E aí, se você vai lá e faz um elogio, nossa, você viu, vai emendar o feriado. Ah, é, verdade. Acabou, morreu o assunto. Parece que não vinga. As pessoas não querem falar no bem, mas começa a reclamar de alguém, aí começa. Tem um ponto que a gente estuda também que é o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então aí a pessoa começa a fazer o quê? Começa a criticar o outro, critica o chefe, critica o fulano, critica o ciclano, critica o governo, critica isso e aquilo, por quê? Se eu estou criticando alguém e aquela pessoa também não gosta, parece que eu me aproximo da outra, né? E se eu estou criticando, teoricamente, eu estou dizendo o quê? Que eu não faço aquilo. Eu posso até fazer, mas se eu estou falando da aparência que dá e que eu não faço? Então parece que as pessoas têm esse prazer e a gente precisa ter cuidado porque muitas vezes a gente vai na onda, a gente vai no efeito humanada, a gente estava bem, tranquilo, alguém do nosso lado começa a falar isso, começa a vibrar e aí acaba nos influenciando também e a gente começa a vibrar da mesma forma e a gente precisa ter cuidado com isso. Aí alguns podem falar assim, ah não, Vitor, eu entro no mundo e saio calado, nem falo nada. Muito bem, mas pensa, porque não adianta eu ficar quieto, as pessoas falando, 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 eu estou lá quieto, é verdade, nossa, sabe que absurdo, não acredito que fez isso, e começa a vibrar e começa a criticar. Então o pensamento, como Jesus falou aqui, também temos responsabilidade sobre ele. E ele fala, mas como é que eu faço então? Para cada mau pensamento, a gente vai trocar por um pensamento bom. Agora, Vitor, eu entendi que eu preciso ter bons pensamentos, mas por quê? Se eu não tiver, vai acontecer algo de ruim para mim, que nós ainda somos egoístas, a gente fala assim, ah, eu tenho que mudar, mas por quê? O que eu ganho com isso? O que eu ganho em pensar no bem? Bem, se eu estou vibrando no bem, quer dizer que o meu corpo, o meu espírito está vibrando no bem, o meu perispírito vai vibrar no bem, e a minha matéria vai vibrar no bem, ou seja, eu vou estar em equilíbrio. Quer ver um jeito fácil da gente perceber essa forma? Se desequilibre em algum momento, fique nervoso alguma vez, lembre de algum momento em que a gente acabou se desequilibrando, você vai ver que na hora o corpo sofre alguma coisa. O órgão choque acusa, vem uma dor de cabeça, vem uma taquicardia, mexe no intestino, uma dor no corpo, inúmeras coisas que podem acontecer. Por quê? O nosso corpo sente o que o nosso espírito vibra. Então, o primeiro ponto é o seguinte, você quer estar saudável? Você quer estar bem? Então, vibre no bem. Que tipo de espíritos você quer ao seu lado? Espíritos bons ou ainda aqueles espíritos não tão bons? Ah, os bons. Então, eles só vão estar do nosso lado se nós vibrarmos no bem. Então, com bons pensamentos, nós vamos estar em sintonia, recebendo essas influências boas, que já já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Fala assim, mas Vitor, eu entendi do meu pensamento, mas se o pensamento tem força, e aquela pessoa que pensa mal de mim? Como que eu faço para me proteger do pensamento do outro? Que, nossa, tem umas pessoas com um olho que eu conheço que está do meu lado que, meu Deus, Deus me proteja, né? Como que eu faço para me proteger nessa situação? Então, o botão vai ser o botão da sintonia. Então, quando a pessoa pensa mal de você, primeiro, por que ela está pensando mal? Porque a gente também tem sempre aquela situação de ah, eu sou tão educadinho, né? Sou tão bonzinho, não faço mal para ninguém. Então, peraí. Primeiro, se a pessoa encucou com você, por quê? Já temos um ponto aí para analisar as nossas condutas, que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que está incomodando. Já a primeira reflexão aí. Não, Vitor, eu nunca fiz nada, a pessoa pode pensar mal de mim, está com aquele pensamento, o que eu faço? Então, aí é a sintonia. Se ela está vibrando no mal e direciona algo ruim para você e você está naquela sintonia, você vai captar e aí você vai passar mal. Agora, se você estiver numa sintonia elevada, aquilo lá vai bater e vai voltar. Aquilo lá não vai chegar em nós. O grande problema é que na situação que nós nos encontramos no planeta Terra, será que a gente está 100% do tempo, 24 horas, só pensando no bem e vibrando no bem? Então, aí que vem o ponto. Então, naqueles momentos que nós nos desequilibrarmos, pensarmos no mal, nesse momento, nós estamos vulneráveis a receber essa energia. E a mesma coisa vale para nós. Se nós estamos pensando mal, estamos com remorso, estamos com um sentimento ruim, um ressentimento perante o outro, e nós estamos vibrando em um sentimento ruim, nós somos a primeira pessoa a receber. é aquela frase que a gente escuta. É você tomar o veneno esperando que o outro morra. Então, você está tomando algo ruim para você, você está se fazendo mal, esperando que vai acontecer algo de ruim para o outro. Então, a gente precisa ter cuidado nas duas vias. Nos proteger e também cuidado para não emitirmos algo de ruim para a outra pessoa também, que está vivendo a vida dela tranquila. E a gente que ainda está ressentindo e remoendo aquilo. Então, é muito importante o vigiar, sim. Agora, o que Jesus falou junto com o vigiar? Orai, né? Orai e vigiar. Por que a oração é tão importante? A oração é importante porque é nesse momento que a gente consegue sintonizar com a equipe espiritual de luz e mudar o nosso botão de sintonia para uma sintonia melhor, para uma sintonia mais elevada. Então, toda vez que a gente sentir mal, sentir que não está legal, alguma coisa, ou vai querer se irritar ou algo do tipo, é o famoso contar até 10. Naquele momento que você respira, se concentra, faz uma oração. Pode ser a mais curta e mais simples possível, mas que consiga voltar àquele ponto de equilíbrio que estávamos antes. O orar é muito importante. A oração é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir manter o nosso padrão elevado. E aí, dessa forma, a espiritualidade de luz está do nosso lado também. E na questão 909 do livro dos Espíritos, eu gosto de trazer porque Kardec pergunta assim, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? Ou seja, o ser humano, ele conseguiria vencer essas más inclinações que ele tem, ainda por ser um espírito imperfeito? Olha a resposta que curta, simples e profunda. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Ou seja, o que a espiritualidade está falando para nós? Olha, você conseguiria mudar essa sua vibração, esse seu pensamento e sentimento e não precisava de muito esforço, não. Mas o que está acontecendo? Você não está querendo se modificar. Porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. A gente não percebe que está vibrando no mal. Quando a gente está com um grupo de pessoas e essas pessoas estão vibrando no mal e eu estou naquela sintonia, eu não sinto que eu estou mal. Aí quando a gente vai fazer uma oração, às vezes entra num templo religioso, aí começa a virar aquele aperto no peito, porque a gente começa a sentir aquela energia que estava plasmada em volta da gente. Então muitos falam assim, imagina, naquele lugar que eu vou, eu não sinto mal. Isso é bobeira. Você não sente porque está na mesma vibração. Enquanto estiver na mesma vibração, você não vai sentir. Então a gente precisa ter esse cuidado também na questão da nossa própria vibração. E a gente precisa fazer esforços e muitas vezes a gente fala assim, mas está todo mundo fazendo, o que tem eu fazer também? Só que todo mundo fazendo, nós estamos num planeta de provas e expiações em que o mal ainda é o que predomina. Então a chance de todo mundo fazer algo errado provavelmente é grande. Se fosse num mundo já ditoso e feliz, essa frase, tudo bem, né? Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo também. Por quê? Porque o bem já predomina. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Agora, quando a gente fala da influência dos espíritos no nosso pensamento, então a gente entendeu a questão da responsabilidade nossa. Agora, quando a gente fala da influência do espírito em nós, note bem, quando a gente fala a palavra influência, não dá uma conotação negativa? Você fala assim, o Vitor está influenciado. Não dá a impressão de falar assim, ah, tem alguma coisa errada com ele, né? Porém, a influência pode ser boa. A espiritualidade luz pode estar do lado, influenciando no bem. Da mesma forma, a gente tem a palavra da inspiração, falar o Vitor está inspirado, já tem uma conotação positiva, mas não pode ser um espírito não tão bom me inspirando? Pode. Imagina aquelas obras, seja de livros, obras de arte, filmes, de tragédia, terror, só coisas ruins. O que está inspirando aqueles autores? O mal. E a gente que vai consumir aquilo, o que está do nosso lado? Espírito de luz vai estar assistindo aquilo lá? Não. Vai estar lendo aquilo lá? Não. Então, a gente já sabe através da sintonia. A inspiração, ela é muito importante. Pode ser boa ou ruim. E aí, entra a questão 459 do livro dos Espíritos, que é uma questão bem famosa, que diz o seguinte, Kardec pergunta assim, os Espíritos influenciam os nossos pensamentos? Olha a resposta. muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos conduzem. Olha que forte. Então, peraí, vamos entender um pouquinho melhor isso. Quer dizer que nós somos marionetes? Não, porque se nós fôssemos marionetes, existe um princípio que nós temos que seria quebrado, que é o do livre-arbítrio. porém, nós somos influenciados em nossas ações. Existe aquela famosa frase que está até em Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, porém, eu sou o responsável por tudo que eu fizer. Nós somos influenciados? Sim, nós somos. Tanto por pessoas encarnadas quanto espíritos desencarnados. agora, nós que damos a palavra final, nós que vamos lá e fazemos o ato, mesmo baseado nas inspirações. Então, como que os espíritos vão nos influenciar? Através da sintonia, como já conversamos antes. Então, se eu estiver vibrando no bem, a espiritualidade de luz vai estar do nosso lado. Se não, vão ser aqueles companheirinhos ainda não tão evoluídos que vão vibrar da mesma forma. pensa no seu dia a dia. Pensa principalmente no lazer. Qual que é o tipo de lazer que nós temos? É um lazer construtivo, edificante, que me faz bem? Pensa nos espíritos que poderiam estar do nosso lado naquele momento de lazer. Será que a espiritualidade de luz estaria ali do lado? Sim? Que bom. Continue nesse caminho. Ih, acho que não, hein? Então, vamos pensar de novo o que eu estou usando no meu dia a dia, o que eu posso fazer para eu ter certeza que eu tenho espíritos bons ao meu redor. Que eu saia bem daquela situação. Eu falo lazer, mas em tudo na nossa vida, né? Que o lazer é um ponto que pega bastante. Vitor, como que eu sei se o pensamento que eu tive realmente é meu? Já que influencia tanto? É uma pergunta legítima. Já que eles influenciam tanto, como que eu vou saber que é meu mesmo? A gente percebe principalmente nas mudanças muito bruscas. por exemplo, quando a gente está muito mal, está desesperado, às vezes está angustiado, e aí resolve fazer uma oração, para um pouco para respirar e vem aquela calma do nada, né? O que é aquela calma do nada? É o nosso protetor, nosso anjo de guarda que já está se aproximando, encontrou uma brecha ali para conseguir se aproximar de nós e conseguir inspirar nas boas resoluções. Até talvez alguma ideia de uma solução de algum problema vem e nos traz. Gosto de falar sempre que se existe um problema tem a solução. Se não tem solução não é um problema, é uma situação que eu tenho que passar por ela. Então a espiritualidade de luz vem nos auxiliar. Da mesma forma o contrário que isso aqui eu tenho certeza, eu já passei e eu tenho certeza que todos aqui já passaram. Você está bem, tranquilo no seu dia a dia, do nada vem um pensamento de uma coisa que aconteceu lá no passado e aí você começa a relembrar, fala, nossa, olha o que aconteceu, eu não acredito, olha, fulano fez isso para mim. Aí começa o duelo, que a pessoa às vezes lê o evangelho, cai o duelo, mas eu não vou lá, não tiro a espada, não atiro em ninguém, mas olha o duelo mental. Nossa, olha o que fulano fez para mim naquela vez. Ah, se fosse outro dia, ah, se fosse hoje eu falaria isso, 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 isso. E se ele falasse aquilo eu falaria isso, isso, isso. E você começa a duelar e brigar com a pessoa na cabeça, sendo que nem aconteceu. E a gente gasta uma energia, gasta um tempo gigantesco com algo que nem acontece e acaba se desequilibrando. Isso o que que é? É um espírito não evoluído que chega perto e tenta achar uma brecha na nossa vibração. Joga, né? Joga aquela energia, aquele raiozinho. Se encontrar ali uma abertura, a gente começa a vibrar naquilo. Opa, ele está pensando que nem eu, ele também tem raiva, ele também tem esse sentimento, aí começa a se aproximar. Aí que a gente começa a ter as influências dos espíritos ruins e que chega talvez a um ponto que aquilo lá fica tão forte que entra o caso de uma obsessão, por exemplo. Que aí já não é tão simples de se livrar. Isso, assunto para outro momento, mas é importante a gente deixar claro que isso acontece também. E por fim, tem um ponto que eu gostaria de trazer que muitas vezes as pessoas se confundem quando estudam, né? A influência dos espíritos e falam assim, nossa, mas se os espíritos me influenciam, quer dizer então que às vezes alguma coisa que eu fiz foi o espírito que me influenciou a fazer, ah, então a culpa é dele, não é minha. Aí terceiriza a culpa, olha que coisa. Aí vai na palestra do Vitor, escuta que o espírito pode influenciar, fala assim, agora eu vou terceirizar tudo o que eu faço. Eu fui lá e briguei com fulano, por quê? Porque eu estava influenciado. não, nós temos responsabilidade sobre tudo que nós fazemos. Então cuidado com a terceirização da culpa, isso não existe para nós espíritas. E se esse espírito não evoluído estava do nosso lado, é porque nós o chamamos, atraímos e alimentamos, porque senão ele não estaria. Mas Vitor, por que que Deus permite que existam espíritos maus para influenciar as pessoas? Uma pergunta legítima também. Por quê? Então primeira coisa, para nós espíritas, nós acreditamos que Deus não criou nenhum espírito para o mal, tal como outras religiões acreditam que existem os espíritos que são do mal e só nascem para aquilo e só vão fazer aquilo. Não. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Alguns utilizam bem o seu livre arbítrio e seguem para o caminho do bem. Outros não, desviam. Em algum momento vão conseguir a sua evolução. Pode demorar muito, pode demorar muito, mas vão conseguir a sua evolução. Então Deus permite que isso exista exatamente como uma fé, um teste de fé e constância no bem. Porque se a pessoa vai lá e fala assim, Vitor, vai lá, pega aquela borracha ali, ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Isso é um teste. Se eu for lá e pegar e roubar, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Nós não estamos num planeta de provas e expiações? Provas são isso. São essas provas constantes que vamos ter no bem ou no mal. Então a gente que vai conseguir decidir o que nós fazemos e se a gente vai escutar. Lembra aquele, principalmente em desenho antigo, que tem o diabinho e o anjinho que fica no ombro? Quem que a gente vai dar o ouvido? Nós que vamos escolher. A gente vai ter o tempo todo inspirações, influências boas e ruins. A responsabilidade está em nós em fazer a nossa escolha. E tem uma mensagem lá no livro Sinal Verde de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que eu gostaria de utilizar para a gente finalizar a nossa exposição aqui hoje. Que ela diz o seguinte, é um jogo de palavras, então vamos bem devagar para a gente entender. Começa assim, queremos, mentalizamos. Então você quer, você mentaliza. Mentalizamos, agimos. Você vai lá e age. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Ou seja, tudo começa lá na nossa mente, no nosso pensamento. Se nós pensamos e nós mentalizamos lá no final da cadeia de acontecimentos, ele vai se concretizar. Aquilo vai agir. Então a reflexão de hoje é exatamente essa. Primeiro, com o que nós estamos pensando? Com o que nós estamos sentindo? Que tipo de sentimento nós estamos? Nós estamos praticando o bem porque somos responsáveis por todo o bem que fazemos, por todo o mal que fazemos e por todo o bem que nós deixamos de fazer. e mais uma vez não é apenas o ato mas o nosso pensamento tem muita responsabilidade. Então vamos exatamente fazer isso. Vamos fazer essa reforma íntima. É fácil? Não. Não é fácil. Senão a gente iria dormir hoje e já iria acordar a pessoa mais evoluída do mundo nem precisaria estar mais nesse planeta. É difícil, é um hábito. Mas tal como hábitos ruins também são através de atos frequentes que se tornam hábito os hábitos bons também. Devagarzinho nós vamos fazendo esses esforços diários. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz na luta contra o mal para agir no bem. Então façamos esses esforços no nosso dia a dia. Não deixemos essas palavras apenas no livro apenas lá no centro espírita. Levemos isso para o nosso lar façamos a reforma íntima e tenho certeza que com isso nós vamos estar cada vez mais alinhados àquilo que nosso mestre Jesus nos ensinou há muito tempo atrás. Agindo com amor e com caridade. E que Jesus nos abençoe. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro O que você procura aqui tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto